Fala aí pessoal, tudo beleza? Olha o que a Lenovo nos mandou para fazer vídeos, o Lenovo Vibe B. Muito obrigado Lenovo. Mas então, vamos gravar o unboxing desse lindo aparelho. Então aqui na caixa, temos algumas informações aqui, como que vem dentro da caixa. Olha a notificação. E aqui atrás da caixa, nós temos algumas informações básicas, como tela de 4.5, câmera traseira de 5 megapixels, frontal de 2, bateria de 2000 mAh, 8 GB de memória e 1 GB de RAM. Ele vem com Android 6.0. Vamos abrir essa caixa? Inclusive, ele tem 4G. Aqui temos o aparelho. Olha, dourado, hein? Bonitão, hein? Então, tirando aqui a caixa, nós temos uma capa preta, capa extra, opa, aqui sim. Aqui temos um carregador, aparenta ser de boa qualidade. Aqui temos um fone de ouvido, que não aparenta ser excelente, mas vamos ver na análise, né? Aqui temos alguns manuais de instruções, mas então, vamos ver o aparelho, que é o que interessa. Aqui temos a máquina. Vamos ver o design. Olha que bichinho bonito, hein? Então, aqui temos o aparelho. Ele vem com Android 6.0, até que ele não é tão modificado assim. É um Android meio leve, que é o Android 6.0. Então, mais detalhes, vocês vão ver o review dele, que vai ser bem completo, hein? Vou testar alguns jogos para vocês verem o real desempenho dele. E as câmeras também, é claro, né? Mas então, se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal. Clique aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos. E até o nosso próximo vídeo. Clique aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos. Clique aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos. Clique aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos. Clique no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos. Obrigado.